Já encontrou uma carreira que queira seguir? Bom, já. Que mentira. Mas... Eu acho que isso é normal. Não é, não? Oi! E aí, Cagaiá? Conseguiu a recomendação? Eu acho que eu tenho que tentar uma coisa menor primeiro. Ser igual a todo mundo, minha calma. Eu não preciso... Ser eu mesmo. Não esquece que, a partir de agora, você faz o que eu mandar. Eu só fiz sua vida. Lembra disso? Se eu não aparecesse, você teria morrido. Eu sou o seu... Exatamente. Você arruinou todo o meu plano de suicídio. É como eu te disse. Ninguém acreditou quando eu falei que monstros existiam. Mas agora eu finalmente encontrei um. Fracote. Levanta! O meu plano era só roubar a moeda de vocês dois. Mas agora que viram o meu rosto, eu acho que é melhor eu matar vocês. Morre! Licencinha. Ele vai ver que eu não consigo conversar direito. O que eu faço? O que está acontecendo com ela? Mas está tudo bem. Eu entendo você. Você veio para me matar, né? Mas será que a gente não pode fazer isso em algum outro lugar? Tipo, um lugar que não vai incomodar outras pessoas? Ai, ai, ai. Isso deve doer. O quê? O que aconteceu com você? Puxa. Calma aí. Puxa, você podia ter me dito antes que tinha uma moeda. Hã? Tá legal. Deixa eu ver se eu resolvo isso pra você. Ele sabe sobre as moedas. Dá pra arrumar? Eu não sei dizer sem olhar.